Deus nos uniu Sobre nós, poção dobrada derramou De glória, de unção e de vitória Deus nos uniu E de coração exaltamos o Seu nome Somos escolhidas pra louvar e adorar Somos sal da terra, bênçãos vamos declarar Vidas que se uniram para Deus glorificar O Evangelho de Cristo anunciar Somos a igreja que na rocha firme está Fé inabalável, nada vai nos derrubar Somos a nação eleita pra morar no céu Somos profetizas da palavra de Deus Caiam todas as muralhas, que se soltem as algemas Quebrem todas as cadeias, haja salvação neste lugar Todo mal seja desfeito, toda dor vai embora Em nome de Jesus, vitória, vitória, vitória Onde ele chega todo mal tem que sair Quando ele ordena o mal não pode resistir Hoje nós estamos adorando o Seu nome Tem adoração, Ele está presente aqui Juntos adoramos com você E porção dobrada do céu vai descer Levante a mão, comece a glorificar Tem porção dobrada do céu hoje pra você Porção dobrada de poder Porção dobrada de poder Porção dobrada pra você Poção dobrada sobre a tua casa Poção dobrada sobre tua família Poção dobrada sobre a tua saúde Poção dobrada de alegria Poção dobrada de unção Poção dobrada sobre os teus filhos Poção dobrada sobre todos nós Profetizamos, adoramos É poção dobrada de vitória Poção dobrada de poder Poção dobrada pra você Poção dobrada de vitória, poção dobrada de alegria Poção dobrada de saúde, vitória, vitória Poção dobrada de vitória, poção dobrada de alegria Poção dobrada de saúde, vitória, 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 vitória Poção dobrada de poder Poção dobrada pra você Poção dobrada de poder Poção dobrada de vitória Vitória, vitória Poção dobrada de poder Poder, poder Poção dobrada de poder Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Você